e o destaque cheio precisou dizer que queria acabei com meu namorado então nunca me assume pô se você quiser, eu posso fazer meu uso trinco para com a sua me salva, você está me machucando eu vou gritar isso não tem, mas pode ser alguma coisa para com a sua cabeça vai te arrepender tá pessoal, não vai derrotar